Um momento. Estamos gravando. Acção. Bom, eu tenho muitas lembranças maravilhosas para falar sobre o meu amigo Eusebio. Estivemos nos Estados Unidos juntos no campeonato, eu com o Cosmo e eles jogando em outra equipe. Na Europa encontramos algumas vezes, em Amor nós encontramos. Mas o que me deixava muito feliz e muito orgulhoso é que todo mundo dizia Eusebio é o Pelé da Europa. Essa é uma das grandes lembranças que eu tenho e alegrias do meu amigo Eusebio.